Só rodar um vídeo, o Felipe Neto acabou de postar um vídeo de Juazeiro do Norte e ele coloca assim, olha, os relatos não param de chegar. Juazeiro do Norte, polícia arrancando adesivos de Lula e ordenando que removam bandeiras, né? Foi o seguinte, tá ali na sessão, ali tá cheio, tá cheio, tá cheio. É, e o Iau? De adesivo da becha-fera. E a polícia agaral arrancou o adesivo do carro do senhor? Do meu carro arrancou. Arrancou? Do meu carro. E tomou a bandeira do outro? Tirou a bandeira, mandou tirar a bandeira do Lula. Tá filmando? Tô, tô filmando. Eu tô filmando que eu vou denunciar. Eu vou denunciar pro Ministério Público agora. Tá censurando mesmo. Não tiraram, encarnaram porque é o presidente do Lula aqui, ó. Atenção, Ministério Público, aqui o Juazeiro do Norte. O que eu ia botar em Lula é mil vezes Lula pra tirar essa becha-feira. Aqui é Juazeiro do Norte, aqui no bairro Pirajá, polícia federal, tá vindo aqui, arrancando adesivo de carro, que tem adesivo de Lula, tá arrancando, tirando bandeira dos carros. Tão intimidando as pessoas. Mandou tirar a bandeira do rapaz e mandou ele guardar, ó. Mandou tirar. Alô, Ministério Público, Polícia Federal, ó, aqui no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte. A bandeira é do Brasil, não é da becha-feira não, viu? A bandeira é do Brasil. Aqui é a bandeira do PT e aqui é a bandeira do Brasil. E o senhor tem todo direito. O senhor não pode fazer aglomeração e manifestação, mas manifestação silenciosa a lei lhe garante. Garante por lei. Então, o que tá acontecendo é isso, quer dizer, todas as polícias estão atuando para eleger o Jair Bolsonaro. É um golpe em curso com a participação do exército. Posso compartilhar um áudio com vocês que eu recebi aqui de uma eleitora do Rio de Janeiro, através da Ildegar Angel. O filho dela foi parado numa blitz. Vamos ver se dá pra escutar. Espero que dê, que o áudio passe pra cá também. E ele só pôde passar pela blitz quando ele disse ao policial que ia votar no Bolsonaro e pregou um adesivo no carro. Motivo, três blitz. Motivo, ele estava no Uber. Segundo a blitz, foram parados. O policial pediu a documentação e perguntou, vocês estão indo votar? O motorista do Uber, sim. E vocês vão votar certo, não vão? Aí o Lucas, Bolsonaro, meu filho é PT, mas eu o instruí dessa forma, porque há vários bloqueios na Brasil. Foi quando? Então vocês não vão parar mais, tá? Pegou um adesivo com 22, foi posto no canto esquerdo do parabrisa, do vidro da frente. E eles não pararam mais. E o Lucas conseguiu chegar, e graças a Deus, pra votar 13. O meu filho estava trêmulo. Era um muito armamento pesado, eles estão. E ele presenciou cinco pessoas de vermelho que estavam paradas fora do carro e eles não autorizavam a entrar. Gente, esse é um golpe. Multiplique esse áudio. Meu filho tem 32 anos e quase foi proibido de votar. Ele só conseguiu chegar a Campo Grande para votar porque ele assumiu que ia votar no Bolsonaro. A gente não tem mais democracia se a gente não reverter esse jogo. Multiplique esse áudio, por favor. Bom, então tá multiplicado, tá denunciado aqui na TV 247. Legenda Adriana Zanotto